Fala, galera! Beleza? Hoje vou falar um pouquinho sobre o poema Sonhos, do Elmano Sadino, ou mais conhecido como Bocage, para o Paz 2. Roda a vinheta aí! Então, pessoal, nosso bate-papo vai ser dividido em três momentos. O primeiro, para a contextualização do autor, que nesse caso, como não é brasileiro, é necessário que você tenha algumas informações. O segundo, para a narrativa poética, para você saber o que se trata esse poema. E o terceiro, para a estrutura, análise dos versos. Você que já acompanha o canal, já acompanha as análises aí, deixa o seu like aí, que ajuda a divulgar o trabalho, tudo bem? Poeticamente, Manuel Maria Barbosa do Bocage é considerado um poeta português árcade. Então, já vem aquela pergunta. Eurípedes, por que nós estamos estudando arcadismo na segunda etapa? E a resposta aí é bem simples. Bocage nos faz refletir sobre a transição dos movimentos, e perceber como as mudanças na forma de pensar vão se completando de um movimento para o outro. Às vezes, negando também o movimento anterior. Você vai lembrar que características árcades, como o pastoreio, a valorização da figura da mulher, a valorização da natureza, o clássico locus a menos, também é percebido no romantismo. Então, podemos dizer que Bocage seria, então, um pré-romântico? Sim, essa seria a melhor classificação, se entendemos o Bocage, na segunda etapa. Lembrando que ele é um poeta árcade, do arcadismo português. Ele tem características típicas de um autor árcade. Sim, veja, é o Mano Sadino, é o pseudônimo do Bocage. A sua poesia é dividida em poesia lírica, amorosa, lírica religiosa, poesia erótica, poesia satírica. Lembrou alguém que você já estudou? Pois é. Ele, inclusive, é bastante comparado com Camões. Mas quando a gente vê essa última fase dele, percebemos fortes características, não só técnicas de Camões, mas também perceptiva essa visão de mundo. Já apresentando essa visão, essa percepção mais sombria e noturna. O que seria depois, já anunciando características marcantes do movimento romântico. Uma outra característica que será bem forte do romantismo, será a forma de divulgação poética. Quando Bocage esteve enfermo, já lá nos seus últimos dias de vida, seus poemas eram vendidos na rua em forma de folhetos para bancar o cuidado dele da irmã. Ele tem uma biografia bem legal, depois pesquisa lá com o seu professor. Você vai estudar, por exemplo, o folhetim. É, fica a dica para um outro momento aí, ó. Quando você estuda Bocage, é muito importante perceber as influências camonianas. O que é bem interessante é que o próprio poeta se dizia segui-lo, tanto na vida como na poesia. Esse último momento já marca o que entendemos da poesia romântica, ou pré-romântica, trazendo para a literatura brasileira. Quanto à narrativa poética, é um poema bem simples. E daí, tem-se duas características. Uma arcade, que era aquilo que você já conheceu, o inutile truncate, aí para cortar aqueles excessos do barroco, e ter uma linguagem mais simples. E, claro, a preocupação romântica com a temática e com a simplicidade. O título nos remete a outra característica romântica marcante, que é a evasão. Ou a evasão no sonho, já que nós temos alguns tipos de evasão, como você está vendo aí, ó. Uma espécie de autorização para os devaneios, dado o escapismo desses autores. Sabendo do título, percebemos que o momento de trégua para os males da vida é a oportunidade de sonhar, de viajar. Porém, é nesse momento aí que a morte se apresenta para ele. É curioso, né? Isso na primeira estrofe. Na segunda estrofe, a descrição clássica da morte. Aí nós já sabemos que tem aí aqueles arquétipos do cristianismo que você já vem estudando aí, ó. Sendo claramente a visão mórbida. E, claro, chega aí a morte para acabar com esse sofrimento, né? Olha esses versos aí, ó. A terceira estrofe, vemos a interferência do amor. Olha aí, ó. Amor e morte. Vem de morte, né? E note ainda a presença de características árcades ao personificar as personagens fantasiosas com o uso da letra maiúscula. Na segunda etapa, você vai ver também que isso é uma característica simbolista. Vai ser uma outra conversa. Nesse caso, ele usa tanto para a morte como para o amor, que é essa personificação. Na última estrofe, o eu lírico narra a intervenção do amor, mas o reconhecimento da vida infeliz do eu lírico e não deixa que a morte o leve. Bonito, né? Como vocês podem perceber, é uma narrativa poética bem simples, mesmo percebendo, por exemplo, o impérbato, de uma certa forma como característica central, mas muito forte na primeira estrofe. Mas lido com calma, a gente entende o poema claramente. Quanto à estrutura, pega o lápis aí, ó. Vocês já conhecem a disposição. Dois quartetos e dois terceiros. É um soneto decassílabo. A primeira e segunda estrofes têm a mesma disposição. Elas são opostas. Agora, cuidado aí, ó. Tem um detalhe importante, porque a primeira estrofe é pobre. Já a segunda tem a mesma disposição, mas ela é rica. Note esses detalhes aí, ó. Detalhe importante da composição, porque no segundo ano tem muitos sonetos a serem analisados. Os tercetos são conjugados. Você aí já conhece essa nomenclatura. E unindo-os, a gente vai perceber que eles são alternados pobres. Então, isso inclusive marca aí o fato deles serem tercetos conjugados. Como você pode perceber, para iniciar o pensamento romântico, temos um poema que já apresenta a imagem mais mórbida do romantismo, né? Se você quiser saber mais, está aparecendo aí o card para vocês. Tem duas aulas sobre romantismo. Tanto prosa quanto poesia. Para você já ir, ó, acostumando com o conteúdo e acostumando com as nomenclaturas. O link para você ler o poema se encontra na descrição. Deixe o seu like e qualquer dúvida você já sabe. Deixe aí nos comentários que eu respondo para vocês. Um grande abraço, pessoal! Tchau!